Chapéus. A gente usa muito chapéu no Brasil só no verão, né? Não temos muito hábito do inverno, não. Mas no verão são tantas as opções e ele é imprescindível pra manter a nossa pele, né? Pra não pegar sol no rosto. A gente sabe que também o câncer de pele é algo com que a gente tem que cuidar. Então, vamos lá. Chapéu. Esse aqui eu amei, esse amarelo. É um modelo Panamá, um clássico. Cai bem. Eu acho que, assim, na grande maioria dos rostos, eu só não sugeriria pra quem tem um rosto muito graúdo. Porque ele é um chapéu que ele se acopla aqui bem, né? Então acaba ficando muito volumoso. Mas tem várias cores. A pessoa pode optar por um mais clássico também. Eu gosto dos coloridos. Então esse aqui, pra mim, ficou perfeito. Mas olha que lindo esse rosa que não aguenta aí agora. Bom, uma outra opção que eu acho super elegante pro verão, que vocês considerem, claro, o meu cabelo descabelado de verão, é o flop. Ele é flop, né? Ele é caidinho, assim. E ele tem uma pegada meio vinta, de anos 70. Eu consigo, né? É uma coisa meio borro chique, assim. E a gente deveria usar, inclusive, na cidade. Esse seria super adequado também. Mas não temos esse hábito. Então o que usemos na beira da praia e na piscina? Olha que lindo esse tá. Eu peguei num tom mais natural, mais cru, que é pra dar essa mesma, né, vibe mais natureza e tudo assim. Não precisa entender. Vamos lá. Pra quem gosta de algo mais prático, sempre temos as viseiras. As viseiras são boas porque ela permite também que faça um rabo de cavalo. Aqui, pra quem não gosta de ficar com o cabelo... Claro, dá pra prender embaixo, mas dá pra fazer um rabo alto. Ela é menor, só acaba tapando aqui a área do rosto. O problema da viseira, a meu ver, é que ela não protege os cabelos, nem o couro cabeludo aqui. Mas é melhor do que não usar, ainda mais pra prática de esportes. Porque ela, né, não tem a aba ali atrapalhando os movimentos da mão. Esse tipo ainda, em geral, eles têm filtro UV, ó. Tá vendo? Então, é uma grande vantagem pra proteger a parte do rosto. Um outro chapéu que eu acho bem bacana, que é ótimo, porque esse não boa. Dependendo do local onde você vai fazer uma viagem, mais aventura, né, uma trilha. Ou vai pra um barco e vai ter vento. Amarra aqui bem forte, ó. Ele tem menos também espaço pra fazer voar, mas tapa todo o rosto. Esse aqui, bem leve, branco ainda por cima daí, reflete os raios solares. Não fica nem quente, tá maravilhoso. Olha só, super prático e combina com tudo ainda por cima, né, quebrante. E, por fim, pra quem não quer chapéu, não quer nada protegendo o rosto, mas para proteger os cabelos, temos uma opção muito hype, assim, muito moda isso aqui. Que são os turbantes, gente. Olha só que interessante, né? Às vezes a pessoa também quer proteger o couro cabeludo, é clarinha, enfim. Mas quer deixar o cabelo solto, não quer uma aba, tá incomodado. Usa com óculos, um turbante e tá super, super descolado, né? Gostaram? E aí E aí E aí Obrigado.